E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez direto para o canal Azulejista E esse vídeo pessoal é um vídeo para o consumidor e também para o profissional É uma dica pessoal de algo que a gente fez aqui, que o cliente pediu para a gente fazer Que ficou bem bacana e eu queria passar para vocês, beleza? Bom, como vocês sabem a gente está entregando essa obra do Setsu aqui Essa obra aqui, Setsu, aqui a área de sala Para a latuzinha, ali vai ter algumas coisas que eu vou fazer depois Aqui, quartos E pessoal, aqui nessa área do quarto O alinhamento, ele vai seguindo e ele deveria entrar no banheiro, certo? Só que como vocês podem ver aqui, a gente desalinhou o piso do banheiro Porque entrando com esse alinhamento do quarto para dentro do banheiro Ele dá uns recortes muito ruins no banheiro Então o cliente falou, Franz, pode desalinhar e a gente começa com as peças inteiras A gente começa aqui, peça inteira de lá para cá Então aqui no chão deu uma peça inteira, peça inteira aqui e aqui Aqui também peça inteira Subiu para lá e aqui um recorte grandão Show de bola Aí o cliente tinha uma parede, pessoal, para fazer com esse material aqui Material bem bacana, 80 por 80 E para fazer a divisão desses dois ambientes aqui Ele ia colocar uma soleira Geralmente a soleira que a gente põe aqui é de granito ou de mármore O cliente pediu para a gente se dava para fazer com aquele piso lá E é essa a dica que eu vim trazer para vocês Olha como é que ficou bacana A soleira feita de porcelanato Para separar os ambientes Está vendo? Olha que bacana O mesmo material decorativo que a gente usou lá no fundo Aqui como o piso é a nível Aqui não tem desnível Vocês podem perceber que aqui Aqui do quarto para o banheiro não tem desnível O cliente quis fazer sem desnível Então aqui o piso tem que ficar retinho Aqui foi legal por quê? Porque aqui como o porcelanato é praticamente do mesmo nível A gente cortou Fez um acabamento nessa peça Nessa peça inteira Fez acabamento nessa peça desse lado Fez um acabamento bem feitinho aqui Na peça desse lado Essa peça aqui de um lado está inteira De um lado a gente pegou Cortou E passou o rebolo Ficou bem feito mesmo Ficou bem bacana Então pessoal Fica a dica aí do azulejista para vocês Quer fazer divisão de ambientes? Nem sempre Você tem que fazer essa divisão Com soleiras de mármore ou granito Você pode usar o próprio porcelanato Ou algo decorativo que você está usando Na sua obra Eu já vi soleira de pastilha Eu nunca fiz Mas eu já vi na internet Soleiras até de pastilha Então esse material aqui Esse material aqui É que foi usado na soleira É um porcelanato 80x80 Os da parede é 60x60 Esse aqui é um 80x80 Com veios bem definidos Bem bacana Esse recorte lá de cima Aqui em cima não sei se vai dar para vocês verem Aqui ó Terminou uma peça inteira Tem uma peça lá Uma peça a gente fez os recortes Dos dois lados E o miolo que sobrou A gente fez a soleira Desse banheiro E do outro banheiro lá também Então fica a dica pessoal Aproveitem o máximo possível Dos materiais Para fazer a decoração Da sua casa aí Nesse caso aqui A gente aproveitou o restante Da peça que estava lá em cima Que sobrou do recorte de cima Fez as soleiras aqui Ficou bacana para caramba Beleza galera? Estamos aí entregando essa obra Finalzinho Já com rodapé colocado Tudo certinho Eu ainda vou voltar nessa obra pessoal Mas daqui alguns Acho que mais um mês e meio ou dois Agora o cliente vai dar um tapa na pintura Colocar a porta Depois eu volto para cá Para fazer a área de cozinha Que é a área gourmet Vai fazer chasqueira Vai fazer mais algumas coisas E pôr as bancadas também E o restante das pedras Pôr nicho também Então estamos chegando ao fim aqui Dessa etapa Dessa obra aqui Do Setsui Começando Vamos começar lá no apartamento Do Metsu Beleza pessoal? Acompanhe nossos vídeos aí Curta Esse vídeo Deixe seus comentários E se você quiser aprender As nossas técnicas de assentamento Pessoal É só entrar no nosso curso aqui embaixo Curso Oslegista Nesse curso tem todas as nossas técnicas De assentamento No nosso dia a dia de trabalho E as novas aulas que gravamos Nessa casa aqui Já vão estar disponíveis aí A partir da próxima semana Para vocês Beleza galera? Mais uma vez Curta, compartilhe os vídeos Deixe seus comentários E novos comentários Para uma nova matéria Valeu galera Fui! Tchau 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 Tchau